E aí rapaziada, eu tô aqui com o nosso hopeiro Alex, vou perguntar pra ele se ele tem noção de quantas luvas os goleiros usam durante o ano, cara, fala aí Alex Ó rapaz, tá aí uma situação que me pegou, eu tenho 20 anos de profissão e uma coisa que eu nunca parei pra pensar Porque uma semana que o goleiro tá usando a luva dele, a luva dele já tá desgastada, o goleiro é o que mais usa, é o material mais desgastado que tem no futebol é a luva de goleiro E o goleiro é o que treina mais, cai bastante, então eu não tenho como responder Tem noção, né? Não tem noção Se fosse até a chuteira daria um... A chuteira eu consigo te dar uma opinião, mas agora a luva de goleiro realmente não por fora E o Condazeira, o Condazeira, vem cá Tu tem noção, mano, de quantas luvas os goleiros usam durante o ano, né? Eu vou gravar, mano, o caralho é o poder, hein? Não vai parar, rapaz É? Ah não, eu acho que, pô, mais de 20? 20? É Tem certeza? Não, certeza não, tô chuteira, pô Bota aí uma média de... é... A cada duas semanas mais ou menos uma, usando direto, usando todo dia Eu falei que não tinha condições A temporada aí tem quanto tempo? Tem 10 meses de temporada aí? É os que mais... Mas chutou bem, chutou bem, 20 é um número bom, né? É os que mais treinam... Uma semana que ele tá com a luva, a luva dele já tá desgastada e ele vai com outra Então é 20 não, não é mais É mais umas 30, 40... É... Aí a rapaziada da rouparia aqui do Atlético, rouparia mais organizada do Brasil Condói Alex Um abraço Fala meu goleiro, fala minha goleira Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, o canal Luan Poli Onde um goleiro profissional mostra seu dia a dia, dá várias dicas e muito mais Acho que o sonho de todo goleiro é assinar um contrato com uma marca, uma patrocinadora de luvas, né? Comigo não foi diferente Lá no início da minha carreira eu sempre almejava isso, queria muito isso Até porque o gasto com luvas é muito grande E é um material que o tempo de uso dela é muito pouco São treinos, são jogos, batendo em cima dela toda hora E é um material bem frágil que se não tiver realmente uma qualidade muito boa Ela acaba perdendo muito rápido Ela se torna praticamente descartável Porque não tem muito o que fazer, né? A gente usa enquanto ela tá boa E logo depois passa pra frente porque realmente não tem mais uso E acaba se tornando realmente um custo bem alto Então eu sempre almejei na minha vida Assinar um contrato com uma patrocinadora de luvas Que pudesse me fornecer esse material E acredito que com vocês não é diferente Vocês viram essa semana que eu recebi a minha Minha remessa de luvas aí pro ano Ou uma parte dela Chegaram as braba Você sabe como funciona o contrato com uma patrocinadora de luvas? Você sabe como funciona? Como é realmente? Eu vou te mostrar algumas curiosidades de como é realmente um contrato com uma patrocinadora de luvas Vem comigo que eu vou te mostrar tudo nesse vídeo Aqui no meu caso eu uso a marca O Sport Uma marca muito boa no mercado Uma das melhores inclusive Foi sempre um sonho que eu tinha Quando eu comecei lá atrás Quando eu era na idade da grande maioria de vocês aí Assinar um contrato com uma gigante Principalmente de fornecedora de luvas Uma das mais tradicionais do mercado E vai ter surpresa pra vocês no final desse vídeo Fica comigo até o final Realmente era um sonho assinar um contrato com a O Sport Sempre via os grandes goleiros da época Passando na televisão usando esse material Aquela vermelhinha A Superdino Que hoje eu não tenho certeza se eles ainda fabricam Mas que era linda E que tinha um gripe absurdo também Eu não tinha condições de comprar na época Então eu sempre almejei pra minha vida Assinar um contrato com a O Sport E hoje estou realizando mais esse sonho Com você não pode ser diferente Continue lutando, continue trabalhando, continue se dedicando E que um dia você chega lá E consequentemente o contrato com a marca patrocinadora de luvas Vai ser mais um passo que você vai dar na sua carreira E vocês viram que eu recebi essa semana Minha caixa de luvas aí Minha arremessa de luvas Luvas exclusivas, personalizadas Que realmente vão me dar o suporte O ano todo aí Pra que eu consiga desempenhar o meu futebol dentro de campo Eu particularmente eu recebo As luvas a cada seis meses Uma arremessa de luvas a cada seis meses Por isso uma quantidade maior Não posso aqui revelar a quantidade de luvas que eu Que eu tenho no meu contrato Nem os valores que eu recebo por jogo Mas é basicamente isso Nosso contrato de luvas é mais ou menos dessa forma A gente tem um número X de luvas por ano E pelo tempo de contrato Dependendo da competição Dependendo do desempenho do goleiro Se ele está jogando, se ele não está jogando Dependendo se é campeão Ou a colocação que se encontra no campeonato Recebe um valor X por jogo A ser pago, enfim Isso é tudo definido De alguma forma Pela empresa Que nos fornece o material É basicamente isso Um número X de luvas por ano Pelo tempo de contrato Um valor X por jogo Pelo número de jogos Número de partidas Que o goleiro faz no ano Se joga, se é titular, se é reserva Tem essas variáveis Obviamente também tem a quebra de contrato Caso o goleiro apareça Ou jogue com outra luva Automaticamente é quebrado o contrato Podendo até ter pena realmente para o goleiro Perdendo assim o patrocínio das luvas Hoje como eu falei para vocês Meu patrocínio é da O Sport Eu particularmente amo Sempre foi um sonho Tê-los como parceiros São luvas excelentes São luvas que realmente te dão uma segurança Leve dentro de campo Seja para chuva Seja para tempo seco Eles não vão te deixar na mão Em qualquer tipo de gramado Qualquer tipo de bola Essa aqui está personalizada Com o nome da minha esposa Com o meu nome Até já está um pouquinho gasta Porque eu já vim usando ela Mas mesmo assim O grip dela ainda é excelente Tanto que eu estou usando ela ainda Peguei ela no vestiário agora E eu estou usando ela ainda Para mostrar para vocês como ela está Já está raspadinha aqui Nos dedos Mas continua com um grip sensacional Essa aqui da mesma forma Essa aqui está até um pouquinho mais Nos dedos aqui Aqui está bem raspado Mas continua usando tranquilamente Sem problema algum Não é puxando sardinha Mas essas luvas da Osport Realmente elas duram um pouco mais Do que as tradicionais Que a gente tem aí no mercado Em média Uma luva Na minha opinião Eu uso mais ou menos Umas duas Há três semanas Usando a luva todo dia É o que ela dura Essas luvas da Osport Dura até um pouquinho mais Se você é jogador de base Ou jogador de final de semana Pode ter certeza Tranquilamente no mínimo Seis meses Você cuidando bem dessa luva Inclusive tem vídeo aqui no canal Eu mostrando como lava suas luvas Para ela ter uma durabilidade ainda maior Então pode confiar Realmente é um pouquinho mais cara Que as demais Porque é importada Elas não tem fábrica aqui no Brasil Vem de fora Mas a qualidade é excelente A durabilidade dela É muito superior Do que a gente tem no mercado aí E um spoiler para vocês Essa semana acabou de chegar Lá naquele kit que eu recebi As luvas desse ano Olha só A luva azulzinha Que coisa mais linda Ela vem enroladinha no pacote Até com plástico na palma Para a palma não grudar Olha só que coisa mais linda Top 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 Palma absolute grip Excelente Para campo molhado Campo seco Fechamento com velcro Muito confortável E o design Impecável Como é a Michael Sport Olha só Coisa mais linda Essa é a luva aí Que eu vou estar usando esse ano A cor Muito bacana também E ela super ajusta na mão Que é como eu gosto Super adereça na bola Então a luva sensacional Que te traz a segurança Que você precisa aí Para fazer o seu melhor dentro de campo E a surpresa que eu prometi para vocês Conversei com o pessoal da Usport Conseguindo cupom de desconto para vocês 20% em toda a linha de luvas O cupom Luan Poli 20 20% de desconto em toda a linha de luvas O Sport Aproveita lá que é por tempo limitado Então corre lá Compra a sua Eu tenho certeza que você não vai se arrepender Você vai gostar e vai continuar comprando sempre Como eu falei Se você é jogador de final de semana Se você é jogador de base Se você é goleiro profissional Vale a pena o investimento Vale a pena Gastar um pouquinho do seu dinheiro E investir na luva da Usport Que realmente é sensacional Você não vai se arrepender Pode ter certeza e pode confiar Você cuidando direitinho Você cuidando Seguindo todas as instruções Que tem na cartilha dela Que acompanha junto do pacote Pode ter certeza que você vai ter uma luva aí Que vai durar bastante tempo E você não vai se arrepender Valeu rapaziada Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje Apresentando aí a marca Usport Para vocês Se você já conhece É uma marca tradicional no mercado Então Corre lá no site deles Compras Com cupom de desconto 1POLI20 E vai ser feliz Valeu Tamo junto Vambora que tem muito mais coisa Para a gente ver junto ainda Valeu